Música 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 De quando a luta se mata a novo amigo Por que ir e conversar Se piensin' canta, vai E eu não quero E eu não quero Voz para mim, voz para mim, voz para mim Voz para mim, voz para mim E agora, conversa curta, eu sei o que é tudo tão ótimo Eu agora, conframo e com a amizade a ver Mesmo seja a alegria e gostei da vida Mesmo que você está, eu me diria o nosso ultimo Mesmo que você está, eu te amo Mesmo que você está, eu te amo E você é a minha vida Mesmo que você está, eu te amo E a minha vida, eu te amo Não é muito bem E aí E aí E aí E aí bechado Música 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 Música